Gente, olha a situação desse cabelo, um cabelo extremamente poroso, detonado, parece que nunca vi o tratamento na vida, as pontas nitidamente precisando de corte, bom, eu pensei que ia ter que cortar, né, mas ainda bem que existem bons tratamentos, e assim, eu nunca vi meu cabelo desse jeito, realmente eu achei que estava uma caca, ele estava extremamente, extremo, horrível. Foi aí que eu entrei com o shampoo de Sirius, né, ele é o shampoo detox therapy, possui ação antipoluição, remove resíduos de cloro, cobre, metais e acúmulo de agentes químicos, protegendo os fios dos danos causados da poluição. Eu apliquei ele por duas vezes no meu couro cabeludo, achei maravilhoso, ele dá uma sensação de limpeza ótima, porém deixou o meu cabelo áspero, apesar que o meu cabelo já estava áspero, né, então, eu não vou dizer que foi só por conta do shampoo. Mas eu gostei bastante dele, a sensação de limpeza é maravilhosa. Eu enxaguei, em seguida vim aí com o Capró, né, PH Balance, acidificante para uso profissional, formulado para fechar as cutículas e balancear o PH, deve ser utilizado durante o processo de hidratação e após o processo químico realizado no salão. e acidificante é essencial após colorações, descolorações e relaxamentos, para devolver os fios seu equilíbrio natural, proporcionando muito brilho, contém queratina e hidratantes naturais, né, após o shampoo eu apliquei ele aí por duas vezes não, uma única vez, um pouco na metade do cabelo, depois peguei mais um pouco para a outra metade. E assim, na hora eu não dei muita coisa, né, porque meu cabelo não ficou macio, não ficou bacana, não gostei muito ali nessa hora, nesse momento. Mas conforme fui massageando, fui, né, dei uma penteada, que inclusive o cabelo estava super duro, mas após o tempo de pausa, né, que pede para ficar de 3 a 5 minutos, eu fiquei uns 5 minutos mais ou menos. E, gente, o meu cabelo, ah, nessa hora, gente, minha unha estava muito estranha, ela estava extremamente, eu acho que estava extremamente rácida, porque a textura foi bem estranha. Mas daí, como eu já falei, conforme foi passando o tempo, os minutos e tal, né, vocês podem ver aí, ó, o cabelo não estava desembarassando fácil. Foi aí que eu peguei uma escova para desembarassar, mas eu poderia ter esperado uns minutos, né, para poder desembarassar, porque conforme o tempo foi passando, ele foi agindo e o cabelo foi ficando maravilhoso, ficou um cabelo molinho. Sofri um pouquinho aí no desembarasso, como vocês podem ver, eu faço umas caretas, aí eu tentei fazer o mínimo de careta possível. Mas terminando aí a penteada, deixei aí os 5 minutos e enxaguei. Após enxaguar, eu já vim aí com o Equalizer, né, que é da Sorale, maravilhoso esse Equalizer, que é do kit de detox. Eu apliquei uma quantidade generosa. Essa quantidade é o suficiente para o meu cabelo, né, o cabelo pequeno e não é muito meu cabelo. E, gente, essa hora aí é a melhor hora, porque o cabelo estava top de linha, maravilhoso, sedoso. Os dedos entravam de uma forma excelente. Fazia tempo que eu não sentia meu cabelo desse jeito, isso é bem a verdade. E, assim, a acidificação foi top, foi perfeita. E, bom, irei fazer outras vezes, né, porque não é milagre, não é assim que funciona. Já de primeira, não precisar mais. Claro que vou precisar fazer pelo menos uma vez na semana ou a cada 15 dias. Mas vocês podem ver aí que os meus dedos deslizam pelos cabelos maravilhosamente bem. E ficou muito bom. Continuei massageando, massageei aí por aproximadamente uns dois minutinhos. Depois finalizei meu banho. E após finalizar o banho, devo ter levado aí mais uns cinco minutos, foi quando eu fiz o enxágue, tá? Mas antes eu enluvei bem, né, que é muito importante também no tratamento, fazer uma boa enluvada para o produto penetrar ainda melhor. No fio. Olá, pessoas do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, pois comigo está tudo ótimo. Vamos a mais um vídeo. O vídeo de hoje eu vou tentar ser breve o máximo possível. Vou falar aqui para vocês sobre o pH do cabelo. pH é uma sigla para o potencial de hidrogênio. E é ele que mede-se um determinado composto, se é ácido, neutro ou alcalino. Que, aliás, nosso cabelo se encaixa no ácido. Entre 4,5 e 5,5. Ok? Quando o cabelo está ácido, com a acidez em dia, o cabelo está maravilhosamente brilhoso, macio, sedoso, malemolente, né? E está assim como o cabelo da pessoa que aparentemente está, né? Super hidratado. E por que eu resolvi falar isso para vocês? Bom, eu vou tentar deixar aqui para vocês a tabelinha, né? Com os números, né? Porque é classificado por números, né? Temos do 1 ao 7, que é considerado ácido. O 7 é considerado neutro. E do 7 ao 14, é do 8 ao 14, na verdade, né? No caso, do 1 ao 6. Do 0 ao 6, do 1 ao 6, eu deixo aqui para vocês. É ácido. 7 é neutro. Do 8 ao 14, é considerado alcalino. E o nosso cabelo, como eu já falei, ele se encaixa entre 4,5 e 5,5. Vamos lá. Por que falar sobre pH? A minha experiência a respeito é o seguinte. Eu me mudei, né? Da Baixada, lá de onde eu morava, lá de Cubatão. Tem em torno... Já tem mais de dois meses. E assim, desde que eu vim para cá, eu notei uma diferença muito grande no meu cabelo. E eu não estava conseguindo entender o porquê. Quando eu vou para o Nordeste, eu também sinto essa diferença. Mas lá eu entendo que seja a água ou cloro. O cloro de lá, o tratamento da água de lá, deixa o meu cabelo super poroso, super diferente. Então, aqui eu notei que o meu cabelo também estava assim. O que é como... Por que que eu notei? Quando eu faço uma hidratação no meu cabelo, uma reconstrução, um detox, qualquer tratamento que eu faça de qualidade, um tratamento bom, o meu cabelo abraça. O meu cabelo retém com vontade. E eu notei que o meu cabelo não estava fazendo isso. Nesses últimos dias, nesses últimos tempos para cá, tudo que eu passava no meu cabelo, na hora que eu fazia, escovava maravilha. Aliás, na hora não. Porque na hora que eu lavava, enquanto eu estava lá com a água escorrendo, eu estava maravilhoso. Quando eu ia dar aquela pré-secada, eu sentia ele áspero, né? Eu já sentia ele meio estranho. Escovava, ficava maravilhoso. No outro dia, a ponta estava assim, espigadona. Não estava assim, ó. Porque o cabelo, quando está tratadinho, que a gente faz uma escova legal, bacana, faz um tratamento bom e escova, no outro dia ele vai estar assim. A não ser que você suie ou molhe um pouco, aí vai acabar ficando estranho mesmo. Mas se nada disso aconteceu, o cabelo continua intacto, bonito, maravilhoso, né? E o meu cabelo sempre foi assim. Então, eu notei que nesses tempos para cá, ele não estava retendo hidratação. Eu fiz um botox, que inclusive tem um vídeo aí, né? E esse botox, em menos de 15 dias, não tinha mais nada no meu cabelo. Ou seja, o cabelo não segurou. Porque geralmente eu levo pelo menos aí um mês e meio, dois meses para sentir a diferença. Eu vou escovando, bonitinho, hidratando, como sempre faço. O cabelo sempre está maravilhoso. E desde então, meu cabelo não estava ficando maravilhoso. Até comentei com o meu marido que meu cabelo estava muito áspero, gente. Falei, meu cabelo não é assim. Meu cabelo, ele super adere aos produtos. Ele super fica maravilhoso. Fica muito bom meu cabelo com os tratamentos que faço. E não estava acontecendo. E foi aí que pesquisa vai, pesquisa vem. Que eu sempre faço as pesquisas para as minhas clientes. Raramente é para mim. Mas fazendo pesquisa para os cabelos das clientes, né? Que é a respeito do pH, da acidez, do produto alcalino. Enfim, que os produtos ácidos para os cabelos geralmente são os condicionadores, as máscaras, a progressiva, tem o pH baixo, né? É um pH ácido. E já os descolorantes, coloração, relaxamentos, tais como amônia, hidróxidos, guaridina, já são alcalinos. Né? No meu caso, o meu cabelo é descolorido. Então, eu sempre dei toda e maior atenção do mundo para o meu cabelo. E ainda assim, como eu já falei, estava estranho. Então, sendo assim, eu comecei a ver os acidificantes, né? Que os acidificantes são estabilizantes para o pH do cabelo. Temos o acidificante super natural, que ele é o vinagre. Só que eu usei o vinagre e para mim não achei que ia resolver muita coisa. Ele é bom, sim, para tirar os metais pesados, para tirar os halogênios do fio, para entrar com o tratamento, para fazer uma progressiva. Ele é ótimo. No caso, dessa porosidade que eu senti no meu cabelo esse tempo todo, eu achei melhor procurar um produto mais profissional. Foi aí que, nas minhas pesquisas, eu encontrei o acidificante da Capró. E aqui está ele. Esse é o acidificante da Capró. Ele é um acidificante profissional para selar cutículas e balancear o pH após processos químicos. O pH dele é de 2.2 a 2.8, ou seja, é baixíssimo. Na hora que eu apliquei, eu vou deixar o tape aqui para vocês verem a aplicação completa e tal. Mas antes de aplicar ele, eu lavei com o shampoo. Aqui está o shampoo da The Sirius. Esse shampoo da The Sirius, ele é um shampoo detox, é para todos os tipos de cabelo. Remove resíduos de metais e toxinas, que justamente eu quis usar ele. Justamente por isso, porque se tiver alguma coisa a ver com a água, já vai dar uma melhorada, vai dar uma tirada. Não vai tirar 100% porque a gente vai estar enxagando com aquela mesma água, né? Que, aliás, eu vi aí na internet o Purishower, que eu estou louca para comprar esse Purishower. E assim que eu comprar, eu vou testar, vou falar a respeito deles para vocês. Mas isso também é caro. Esse aqui é um produto completamente vegano, tá? O shampoo detox térmico possui ação antipoluição, remota os resíduos de cloro, cobre metais e acúmulo de agentes químicos, protegendo os fios dos danos causadores da poluição, elimina toxinas do couro cabeludo, que também foi outra coisa que eu super quis usá-lo, porque eu estava com coceira horrível no meu couro cabeludo, como está coçando minha cabeça, que eu não... Bom, agora que eu lavei, passou, mas, gente, estava coçando demais. Eu nunca tive isso. Elimina as toxinas do cabelo, couro cabeludo, inibido ou dores. Que, aliás, ele tem um cheiro maravilhoso. Ele é... Tem um cheirinho meio cítrico, não sei explicar. Ele é bem transparente, tá? Enfim. E após utilizar ele, né, o shampoo, eu entrei lá com o Caprol, o acidificante. E após o acidificante, eu vim com o Equalizer aqui, que é do Detox. Já falo sobre o Detox também, já tenho um vídeo aqui no canal. E falo sobre ele, né, o Equalizer, que ele é indicado para a hidratação dos cabelos. Para o selamento da fibra capilar, eu decidi usá-lo por quê? Justamente porque é tudo que o meu cabelo, eu acredito que estava precisando. Porque a porosidade, né, que se estava porosa é porque as escamas estavam gritando de aberto. As cutículas estavam horrivelmente abertas, então eu precisava selar ele de todas as formas. Então eu vim com a limpeza, vim com o acidificante e em seguida com o Equalizer. Porque sempre que a gente usar o acidificante, é interessante usar o tratamento depois. E quando se deve usar o acidificante? Geralmente usa-se, como eu falei, né, no meu caso aqui que estava super poroso. Ou quando se faz os tratamentos, tais como descoloração, coloração, relaxamentos. Enfim, produtos que sejam mais alcalinos, né. É tão tal que o descolorante aí, as colorações e os descolorantes, eles podem chegar até uma base alcalina na numeração 12. Então é muito alcalino, sendo que o nosso cabelo é 4,5 a 5,5. Então é muito importante a acidificação do cabelo, o equilíbrio do pH. E pra daí a gente tá conseguindo a retenção melhor dos produtos do nosso cabelo de tratamento. Porque conforme eu notei, eu hidratava hoje o meu cabelo, escovava, ficava ótimo. No outro dia eu tava horrível, espigada, parecia que não tinha feito nada, parecia que não tinha hidratado. Falei, nossa, o que que tá acontecendo, gente? Não é possível. Então é isso, gente. Eu queria falar um pouquinho pra vocês sobre isso, porque é muito importante. Às vezes a gente faz tratamentos maravilhosos no cabelo e não entende por que o cabelo não ficou bom. Mas isso se dá a questão da alcalinidade por muitas vezes. Porque a gente precisa. O grau de erosão, de detonação do cabelo tá tão alto, deixou tão poroso, tão alcalino que chega uma hora que os tratamentos já não estão mais penetrando. Então é muito importante tirar as toxinas, vir com o acidificante, equilibrar o pH pra daí vir com o tratamento da nossa preferência. Claro que aqui, assim, o meu cabelo agora, eu tô achando ele maravilhoso. Tô achando ele ótimo, né? Um cheirinho super agradável. Muito bom mesmo. Fica um cheirinho maravilhoso no cabelo esses produtos. Se bem que cada um tem um cheiro diferente, mas os três tem um cheiro parecido, porque são cheiros de limpeza, são cheiros de... que deixam o couro cabeludo mais fresquinho, tais como os detox, né? Os dois. E o outro tem uma... como que eu posso dizer? Ah, gente, uma coisa que eu achei bem interessante na hora que eu tava passando o acidificante, a minha unha, como vocês podem ver aqui, ó, tá horrivelmente horrível, sem pintar, sem nada. Tô deixando elas respirarem porque eu tirei o banho de gel, a fibra, né? Na verdade, que eu tava. E eu notei que até a unha parece que ficou ácida. Ficou bem estranho, bem diferente. Mas vai que seja bom aí pras unhas também, né? Que ajude aí a melhorar pra crescer, pra deixar ela mais saudável. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. A importância do tratamento, do equilíbrio do pH, da acidificação do cabelo. E é isso aí, gente. Tchau, tchau!